Aconteceu por acaso, né? Eu tive uma experiência com o Badinho, né? No marketing, como auxiliar. Sensacional, o Badinho é campeão. Mano, ele é foda. Campeão, excelente treinador, sabe lidar muito bem com o vestiário, com aquele clima daquela molecada. Eu gosto dele, cara. Sensacional, aprendi muito. E aí na Taça São Paulo seguinte, eu acho que foi 2018. Taça 2018, janeiro de 2018 eu tive. Aí em 2019, tive um convite pra ser treinador do Assisense. É o Assisense. Isso. Aí jogou a Copa São Paulo. Saiu jogar uma copinha lá e tal. Enfim, situação do clube totalmente adversa, né? Ele saiu estrutura boa, não tinha o seu Assisense? Não tem, não tem. Ah, mas é triste a gente falar, porque assim, a gente fica falando de futebol, futebol, a gente vê os grandes, né? Mas a estrutura, o interior já foi tão grande assim no futebol, hoje tem muito time precário aí, né? A maioria. A maioria não é, é verdade. Até os grandes. A maioria. Sério, Alceu? Quase todos. Então você imagina que você é um molecado da Varda só pra montar um time? O pessoal não tá querendo mais fazer esse investimento em clubes de futebol, entendeu? Até o futebol tá quase meio que uma política. As pessoas não querem mais pôr dinheiro, porque sabem que o dinheiro que é colocado lá não é usado pra pagar os jogadores, pra dar uma situação boa pros jogadores. Enfim, os caras tá ali só como meio de vida, pegando dinheiro durante o mês. Entendeu? O cara não se preocupa com a história do clube. O cara não quer ver o clube numa situação melhor, mais bem posicionada. O cara tá preocupado com o dinheirinho que ele pega. Entendeu? Isso é o pensamento de muitos aqui no interior. Um ou outro que não, você pode ver que se destaca. Entendi. Porque esses que têm esse pensamento de fazer aquilo ali como meio de vida pra ele próprio, você pode ver que o clube tá morto. Infelizmente é isso.